Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem na santa, graça de Deus. Repara a bagunça dele, meu maridão. Um bom dia com Jesus. Que lindo dia, lindo amanhecer. Os pássaros cantando, os gatinhos brincando. Brigando também. Gente, tô aqui. Olha, Lili, repórter de hoje. Fale alguma coisa, menina. Diga alguma coisa. Diga, diga logo. Diga, diga, diga. Ó, minha gente. Cadê o baguera que ainda não me escutou falar? Ó, minha gente, que coisa mais linda. Hoje eu vim dar notícia a vocês. Mostrar um pouco do meu dia a dia hoje pra vocês. Dividir a minha manhã com vocês. Se bem que eu acordei bem cedo, já fiz café, botei meu esposo pro trabalho. Ó, a Bia ali, ó. Já botei ele pro trabalho. Olha aqui, minha gente. Agora que vem sair uma folha. Mas só tem folha. Tem mais um cachozinho aqui pra sair. Isso é uma bênção, viu? E cheirosa. Só quem é, viu? Já amanheceu o dia. Já botei comida pros animais. Aí vou mostrar pra vocês como é que anda a minha casa. Como é que amanhece a minha casa. Só Jesus na casa. Quem me acompanha já sabe como é. Minha rotina. Minha gente, meu balanço tá nessa situação. Para, Bia. Para, Filomena. Parou, viu? Olha a confusão. Hum, passando férias com é no vídeo, né? Gente, aqui é o balanço. Mas em compensação, olha como é que tá isso aqui. E sabe por que ainda tá assim? Porque eu tenho pena de podar. Porque tá cheio de flor. É o tempo das flores, né? É o tempo das flores aqui no Ceará. Olha aqui esse gai. Olha o tamanho disso aqui. Vou ir pra se enganchar em alguma coisa. E eu não tenho coragem de podar até ele deixar as flores cair. Se bem que cai muito. Eu vou já ciscar aqui, dar uma limpadinha. Olha aqui que as murchas que caíram. Tá agarradas nas que ainda vão abrir. Deixa eu tirar aqui. E aí, gente, eu tenho pena de podar. Por isso que ninguém tá vindo pra cá pra tirar foto no jardim. Porque como é que vai tirar uma foto ali? Aí sai só as pernas da pessoa. Dá pra ver mais nada. E enquanto as flores não caírem, não pararem de colocar a flor. Porque eu arrumo de caixa que ainda tem pra sair aqui, ó. É uma maldade você arrancar as flores sem mesmo elas terem o prazer de abrir. Então deixa elas aí. Firmão, hein? Eu tenho uma caixinha pra vocês. Todos vocês que nunca me abandonaram. Quem entende a minha situação de hoje. Quem me conhece sabe o que eu tô falando. E é isso, gente. Vou dar notícia a vocês. O que eu tô conversando. Sofia não tá muito bem, mas vai ficar bem notícia. Eu tô com a minha, gente. Bem nudida. Sofia tá com refúgio. Gente, eu acho que eu vou dar de tarde. Mama, vomita. Arroca, vomita. Eu tenho passado por muita psicólica ainda. Eu tô tentando aquele sofrimento nos primeiros meses, né? Mas vai passar. Não é que ele vai lá. Eu sei que essa luta logo vai passar. Vamos ver as primeiras flores desse aqui. Fajado de São José pinta. Que ele é amarelo. Olha isso aqui. Coisa amarela. Não é que ele não sabe nada. Não é que ele é um cheiro tão bom, né? Ele tá com amarelo, é inconfundível. Esse aqui é a primeira florzinha dele. Foi um galinho que eu cheguei lá do outro lado. Olha como tá o tamanho desse aqui. Um espigão, né? Essas florzinhas. Ele é bijão, ele foi bijão. É o primeiro do meu já. Que parece uma pequena floresta. É assim que eu gosto. Eu amo. Vamos subir aqui mais pra frente. Tenho paciência pra assistir meu vídeo. Pelo menos uns dois ou três minutinhos. Já agradeço, minha gente. Viu? Agradeço mesmo. Sei que você não tem tempo de ver tudo. Mas se você ver uns três minutinhos, tá bom pra mim. Aqui é cajado de São José mesclado. É rosa, amarelo, branco. Que cheiroso, minha gente. Olha aí os cajados de barco. É o tempo delas, minha gente. Aqui é uma boa noite pesclada. Então, minha gente. Olha, tá que doidinha. Aqui tem espada de São Jorge do lado, espada de São Jorge do outro. Aqui tem umas palmeirinhas. Aqui tem bola de prata sem flor. Que eu acho que eu vou ter que podar lá embaixo pra poder colocar flor. Porque ele tá preguiçoso, viu? Mais cajado de São José amarelo. Aqui é a minha subidinha. Aqui tem outra subidinha. Aqui tem uns boa noite lindos. Esse aqui foi a mãe que trouxe. Esse é um pink tão lindo, minha gente. Porque não dá pra ver no vídeo. Mas ele é muito lindo. E aqui é crista de galo. Eu chamo de sorvetinho. Que é uma coisa linda, né não, gente? Olha isso. Tem essa unidinha aqui que é linda, gente. Amarelo e vermelho no mesmo caixa. Mesmo buquê. Tem uma aqui que é toda amarela, mas tá sem flor. Não sei por quê. E olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Eu tô amarrando ela assim, ó. Pra ela encher aqui, ó. De flor. Olha como tá linda aqui, gente. Diz aí se não é lindo, não é gostei? Eu sonhava em fazer isso. Aí eu fiz no outro lado. Mas não deu muito certo porque ela só quer ir pro outro lado. O vento dá, ela vai pra lá. Tá vendo lá na frente, ó? Pois é. O vento dá, ela vai lá pra frente. Não quer ir pra onde eu quero. Vamos subir por aqui pra mostrar as belezuras que tá aqui, gente. Essa rosa do deserto, eu já quase perdi ela duas vezes. A raiz apodrece. E a outra vez a raiz tava cheia de lenda. Agora da última vez. Tem por mais uns três meses que ela tava muito doente. Aí eu tiro, dou um jeito. E olha como ela tá. Toda florida, gente. Olha aqui o rão de caixa que tem pra sair. Olha isso, caixinha. Olha que coisa mais linda, minha gente. Mais espetaculosa. Tem gente que fala porque eu gasto água com planta. Mas me diz, não vale a pena cada centavo gastado com água? Você que não gosta de planta. Se você tivesse um negócio desse na sua casa, você não iria apaixonar uma coisa dessa? Olha o tamanho dessas floridas, gente. Olha aqui. E o engraçado é que todas elas são muito diferentes da outra. Não são iguais, não. Tem uma pequenininha, que é mais escladinha. Tem outra aqui, ó. Essa daqui é que é perfeita, minha. Olha isso. Dá perfeição, minha amiga. Eu ia tirar uma foto. Tirei uma foto. Já essa aqui, ela é vermelha. Olha que vermelha. Deixa eu ficar aqui na som pra vocês verem. Que vermelho. Olha que vermelho mais espetabuloso. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai variando. E às vezes ela sai quase preta. Eu acho que ela é misturada. Às vezes ela sai quase preta. Bem escura mesmo. E ela só pega, ó. Cheia de flor, assim. Às vezes isso aqui tá tudo cheio. Então aqui é pronto. Os cachos já que ela botou. Daqui a pouco esses pendãozinhos falam e ela bota de novo. Graças a Deus, não para de colocar. Essa aqui é a rosa menina. A gente chama de rosa menina aqui no Ceará. Só que ela é três cores. Ela é pink, rosa, fraquinho e branco. Agora tá sem o branco. Mas ela sai os cachos. Mesmo galho, branco, rosa e pinta. E essa aqui é a normal também. Quase perdi ela duas vezes. Apodreceu todas as duas vezes. Foi apodrecimento da raiz. Tem que ter muito cuidado com chuva. Quando começa a chuva, tem que tirar daqui pra não levantar água, né? Tem que ter muito cuidado. Tem que, sei lá, porque é muito lindo. E aqui eu chamo de... Minha geração. Não tem nome, só não sei o nome. E essa daqui, ó. Fico de leite, gente. Que coisa mais linda, né? Não, 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 não está achando. Demora uma aqui no meu jardim, gente. Eu sou muito orgulhosa do meu jardim. Eu tenho uma aqui muito orgulhosa do meu jardim. Eu tenho uma aqui muito orgulhosa do meu jardim. Uma loucura mais preciosa. Já essa aqui é branca. Minha irmã que me vê, ela tá sem fogo. Porque ela botou dois botãozinhos que caiu. Não sei porquê. Mas ela tá renovando aqui. Que maravilhoso que ela vai pra frente. Esse galinho que eu ganhei. Ele tá meio doentinho. Eu vou aí, ó. Cuidando, cuidando com ele. Esse aqui é o coro de Cristo amarelo. Aqui é branca. Cheio de pezinho aqui pra sair. Mas ainda não tem nem a flor fora. E assim, gente, ó. Esse aqui não tá bonito. Esse aqui tá podido. Esse aqui é verde. Alguém fez xixi dentro? Foi. Tá verde, minha gente. Mas também dá de mais um mês que eu não indo, viu? Porque que nem pra eu. A coragem é pouca. É muita coisa pra fazer. Olha isso, gente. Como é que eu tô aqui. Meu esposo já botou ele todo no trunco. Cortou fora, né? Porque ele disse que quem é apodressado é ele. Que cai a flor, não sei o quê. Aí ele foi lá e se esticou todinho desse jeito pra mostrar pra ele. Tá aqui, Patu. Tá aqui, Patu. Mais um cajado de São José. Gente, tem mais um jardinzinho aqui que eu queria mostrar pra vocês. E ela vai ficar só no jardim. Quem quer ver planta? Ah, você pode não gostar. Mas tem gente que gosta, né? E eu amo mostrar. Eu sou amostrada mesmo com o meu jardim. Olha isso. É o meu bem mais precioso. Fora os meus filhos e meu marido. Viu? Minha neta. Fora eles, é os meus bichos e minhas plantas. É isso aí que eu quero bem. Isso aqui era uma pequena piscina de criança. Que eu não tinha criança. O que é que eu fiz? Enchei de planta. Agora tem Sofia. Sofia tem que tomar banho na grande mesmo. Que tá suja. Não é brincadeira, não. Estragou. Dois, três macarrão. Olha aqui, gente, como é lindo. Olha isso. Olha aqui. Eu chamo de asa de anjo. Parece uma asinha mesmo. Tá vendo? Aí aqui tem mais planta. Aqui tinha uma rosa. Coisa mais linda. Mas caiu, gente. Que pena. Aqui é a varanda da frente. Olha a minha frente da minha casa. Tem duas mesinhas. Tem muita rede. Pra quando você chegar. Aqui tem a churrasqueira pequenininha, mas serve uma benção. Essa churrasqueirinha, se ela pudesse falar, ela dizia, já chega. Gente, olha aqui o trevozinho. Coisa mais linda. As florzinhas mais limmosas ainda. Aqui tem pouquinho agora, viu? Era pra ter mais, viu, bichinha? Aqui, essa cadeira tá pôr de suco. Eu pego poeira e não limpei esses dias. Eu viajei quarta e quinta pra Fortaleza. Um eu fiz exame. No outro eu fiz radioterapia. Tomei injeção. Fui por centro de Fortaleza pesquisar dois exames. Que dá mil quinhentos e alguma coisa. Só esses dois exames. Mas Deus proverá e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Quem tem fé, eu tenho. Ó, minha gente, que coisa mais gostosinha, gente. Olha isso. Aqui é a frente da minha casa. Muitos já conhecem. Tem um copo no chão, que não sei quem jogou. Aqui tem mais um palete. Ó, minha gente, até sobe nas portas. Em todo canto tem. Aqui tem um pé de pimenta malagueta. Pimenta daquela ardosa mesmo. Eu tenho um amigo aqui que se chama Seu Pequé. Ele chega aqui, pega essa pimenta, bota no boca e sai mastigando. Eu não sei que juízo ele tem, mas ele tem. Ele faz isso, né? Aqui tem mais uma rede. Aqui tem um pinho. Eu não sei como é que chama isso aqui, mas eu chamo de pinho. Hum. Tem mais rosa. Aqui é o lado do pomar, né? Das frutas. Das frutíferas. Aqui tem rosas. Aqui tem menina. É muita coisa. Aí aqui já tem acerola. Minha mãe tirou um tipo de ferro sul. Dá até acerolinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Dá pra ver? Eu tô vendo. Quem tá vendo acerola aí, me diz. Pra ver se tá vendo o vídeo. Aqui tem eucalipto. Eucalipto de chá. Medicinal, minha gente. Tem um eucalipto aqui. E outro aqui lá. O tamanho que tá. Tem mais ou menos... Esse eucalipto tá mais alto aqui. Até aqui. Tem mais ou menos 5, 6 meses. Mais ou menos isso. Já foi esse ano que eu comprei. Então tem mais ou menos 6 meses. Que eu trouxe a mudinha bem pequenininha. Que foi 2,50. Acredita, gente? Aí aqui tem graviola. Tem ali, ó. Acho que tá. Ela nunca para de colocar, minha gente. Mesmo que seja bem pouquinho. Mas ela sempre coloca. Deve ter mais. Mas se eu for caçar, eu vou perder muito tempo. E aqui é o pomar, né? Que nem eu disse pra vocês. Ali tem o chiqueiro das galinhas. Lá na frente tem o chiqueiro dos porcos. Que a gente tá esperando duas porquinhas chegar. Aí tem umas galinhas soltas. Tem outras presas. Tem uma aqui. Friviano no quintal do vizinho. Marros pinto. Não é bonitinha. Mas ainda bem que não tem ninguém por perto. Ela é salsisca. E o... Esse quintal mesmo. É o meio do capim. Só tem capim. É um capim que o vizinho tem. Que ele... E quando ele dá pros outros. Ele faz é dar. Aí tem banana lá na frente. É porque eu vou demorar muito. Se eu for pra lá, eu vou demorar muito. Tem ata. Tem acerola. Tem seriguela. Tem banana. Tem noni. Tem o que mais? Tem uns cajuleirinhos precoces. Mas é muito pequenininha ainda. Aí é muita coisa. Aqui tem romã. Minha gente, tinha duas romã novinha. O que é que aconteceu? Os bichos comeram, foi. E era baixo. Tinha duas romãzinhas. Rapaz, será que já cresceram? Já deram o fim? Aqui é assim. Se eu não pegar primeiro, já era. Aqui é o carrinho do meu filho. O somzinho que ele faz. O show dele. O show, o evento. Sei lá como é que chama. Kielzinho. Tem um carrinho. Ele comprou pro dinheiro do viverinho dele. Graças a Deus. É bem só. Vamos pra dentro de casa, né, minha gente? Que eu dei mal demais. Já tá dormindo três minutos. Mas eu vou botar mais rápido. Olha aqui a bagunça. Fios cortados de todo jeito que eu tô fazendo o kit. A casa tá assim. A sala não é muito bagunçada, não. Porque não dorme ninguém aqui em casa, né? Gente, a capa tá dando um efeito. Eu vou aqui só pausar um pouquinho. A capa do celular deixa muito claro. Aqui é a sala, minha gente. Tem uma rei trepadinha aqui que o Mikael gosta de deitar aqui na sala. Aí a sala tá assim. Não tem muita bagunça, não. Já tarde foi varrida porque minha nora tava aqui. A namorada do Kiel pediu ela pra varrer a casa. Graças a Deus deu certo. Mari, muito obrigada, viu, fia? Aqui, minha gente, não tem bagunça. Graças a Deus. Não tá sujo, não. Ah, aqui no quarto de hóspede, que é onde a Sofia fica quando vem pra casa. Deixa eu acender a luz. Também não tá muito bagunçado, não. A coxa tá limpa. Aqui é o cestinho de roupa suja dela. Aqui o carrinho dela tá aqui, tá com uma bagunça. A bolsa dela também tá aqui. Tem umas baguncinhas assim, viu, gente? Aqui as fraldas aqui não dá mais em Sofia. Sofia, graças a Deus, ganhou muita fralda. Esse saco enorme é quem der fralda, quem dá vai dar. E essas já são perdidas pra gente doar. A gente já doou dois pacotão, graças a Deus. Melhor dar do que receber, né? Tem um ditado? Melhor dar do que receber, mas é muito bom a gente doar. Se você tem alguma coisa em casa que você não usa, doe pra alguém que precisa, que sempre tem. Que é o cesto dela. Ali é a fralda que ela tá usando. Bora mais pra frente. Aqui, meu marido disse que eu vou fazer a ONG. Como esse quarto não tem mais ninguém, gente, não tem mais nada pra se dizer. Só esse sofazinho que é das minhas gatas. A janela tá dando muito clara, deixa eu fechar aqui. Ai, eu chuto nas vozes da gata. Aqui, gente, só tem um sofá pra minhas gatas, macarrão que elas brincam. Mas eu vou comprar, mais pra frente, vou comprar uma câmera box pra cá, pra quando vinha gente, tá? Fica mais gente aqui, né? Tem quarto. Vamos aqui no meio pra ver como é que tá a situação. Meu Deus, é assustadora. Gente, o lençol ainda tá tudo assim. A cama de lili tá aqui, a bagunça. Olha, ele sai e arrasta o lençol. Nem abri a janela ainda. As minhas coisas de crochê ficam ali, que eu tô fazendo o cesto daquele kit que eu mostrei. Eu acho que eu mostrei, não sei. Aqui tá desse jeito. Olha isso. Minha nossa. O rack tá assim, tudo jogado pra cá. Tudo rebola pra cá. Deixa eu ver se tá no zoom, tá não. Aqui, ó, caixa de remédio que meu esposo tá tomando. Deixa a metazona. Se você tiver com a garganta inflamada, minha gente, tô receitando pra vocês. É muito bom. Encontra sem receita, viu? Olha aí, olha aí. Você é proibida com esse vídeo. O banheiro tá assim. Desse jeito. Cheio d'água aqui que meu esposo faz. Sempre isso, ó. Cheio d'água. Olha a pasta aqui, ó. O que é que ele faz? Né? É demais, gente. Não faz mais de manhã lá. Aí roupa rebola por aqui, por cima. O cesto tá lotado. Só que ninguém vê nem a boca do cesto mais. Só Deus. Então, não tá muito sujo, não, viu? Não tá muito sujo, não. Porque todo dia eu lavo, graças a Deus. Mas a bagunça é grande. Todo dia tem que lavar aqui. Porque só Jesus. Olha aí, ó. Oi, tudo bom, minha gente? Tudo bom? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu, viu? Ah, meu Deus. Só Jesus é a minha causa. Pô, bem, minha gente. Meu quarto tá assim. Virado de perna pro ar. Vamos pra cozinha, né? Ó o bagueira de onde é que vem saindo. Bagueira. Cria jeito de gente, bagueira. Cria jeito de gente. E eu sou gente doida, diz. Olha, minha gente. A cozinha tá assim. Já tem dois galões d'água seco. Tem dois cheios, graças a Deus. As bancadas tão assim. Tão no canto dela. Aqui tá tudo limpinho mesmo. Esse potinho de biscoito. Eu vou botar ali em cima. O balcão. Tá marromendo. Ó. Tá marromendo. Já passei um paninho aqui com o produto. Aqui tem o meu depósito de remédio. Tomo esse tomando. Esse aqui já acabou. Prega balina. Eu tomo seis comprimidos de manhã. Dois remédia e cinco à noite também. Aí eu não sei quanto é que dá, não. Só isso. Só esse aqui. Só bonitinho. Aqui tem mais um banheiro que eu não sei como é que tá. Porque eu não uso ele. Ontem eu não tava em casa. Tá sujinho ali sim. Aqui tem uma sujeirinha também. Uma baguncinha que só deu na causa. Uma roupa suja do povo. Mas dá certo. Hoje eu tô com aqui em casa pra limpar tudo. Aqui esse armarinho tá até arrumadinho, minha gente. Porque quase todo dia eu passo pano nas coisas. E a estilo que a gente usa em vez em quando, né? Aqui tem uma poeirinha sim. Porque aqui em casa não para de ter poeira. Que é interior. Aqui tá sim. Pra cá o fogão tá marromendo também. Porque tava limpo de noite e eu fritei um ovinho pra gente tomar com café. Então tá sujo do ovo, né? Aqui foi que eu fiz o café. Ainda tá aqui em cima. Aqui tá limpinho. Aqui tem as vazias do café que a gente tomou. Somente. Porque de noite eu lavei os pratos. Ó, só a vazia do nosso café, viu? Ali tem uns pratinhos pra guardar. Aqui tá tudo limpo. Porque eu pedi a irmã Eliane pra dar uma limpada no meu armário. Essa semana. Só nessas partes aqui de cima. Porque, gente, pra mim subir na cadeira e ficar descendo. Acaba comigo. Porque eu tenho fibromialgia. Tenho leucemia. E tô com metástica no colo do reto há uns dias, viu? Então eu tô fazendo esse resumo do meu dia a dia. Só pra vocês saberem notícias minhas. Vamos aqui pra fora. Eu vou resumir, viu, gente? O vídeo vai ficar muito longo. Tem gente que posta vídeo até de 25 minutos. Eu até posto de 20 também. De vez em quando posto de 20 também, né, Bagueira? Bagueira, cadê vídeo zoopi? Bagueira. Cadê a Day uma Barbie, Bagueira? Manda beijo pra eles. Rosimeira Aparecida. Dá um beijo pra Rosimeira. Dá, meu filho? Dá? Dá um beijo pra ela. Dá? Ô, gente. Pois pronto. Vamos ver aqui na cozinha, né, como é que tá? Aqui tá as duas cadeiras que a gente sentou. Que nem um dos dois parece que não tem mão pra botar. Ah, eu e meu marido. A bandeja daqui, eu não sei aonde tá. Olha aqui. Ai. Aqui dá com a piscina, gente. Como vocês conhecem. Quem conhece sabe que aqui dá com a piscina. Aqui é de colocar pão. Tem que passar o pano que tá empurrado. Aqui eu boto as garrafas assim. Aqui essa panelinha de barrer aqui em cima com limão. Eu acho que já tá tudo é pude. Olha, não disse que tava? Nunca mais tinha olhado. Bota a manteiga aqui. Pronto. Tá arrumado. Tem mais plantinha. Tem hortelão. Vocês gostam de hortelão? Aqui tem, ó. Na porta da cozinha. Ai, meu Deus. Aqui o fogão tá assim. Tá até precisando passar uma vassourinha. Aquela vassoura, minha gente, é só de eu limpar aqui. Esse arredor. Vassourinha de palha que eu uso. É muito bom. Eu acho tão bom. O pote tá quase cheio. Eu lavei esse dia e botei água. Oxe, oxe, oxe. Tá cheio. Não dá pra ver não, né? Tem água aí. Aqui tem um pé de limão que acabou a carga agora. Mas eu espero em Deus que ele bote logo. Porque todo mundo gosta de limão aqui em casa. Pra botar fora. Eu pedi ontem à noite aí pra colocar pra fora. Esqueceu. Aqui tem umas florzinhas que eu amo de paixão. Linda, né, gente? Aqui é branco. E aqui é lilás. Tá saindo agora. Essas outras já estão todas escurinhas. E aqui a gente bota mesmo as verduras, restos de fruta. Bota nos troncos pra colher. Não parar de florescer, gente. É assim que a gente cuida, né, Bagueira? Aqui tem que cortar os pendão que estão secos. Eu amo essa daqui. Comigo ninguém pode. Aqui tem um canteirinho de verdura mini. Dentro de um tambor velho. Eu vou ter que cortar porque já tá muito grande. Olha o tamanho dessa cebola, gente. Aqui tem esse escravinho amarelo, que a gente chama de cravo. Ali tem uma galinha com 17 pintos. E a gata tá doida pra pegar. Olha ali a gata. Ei! Não, viu? Não, senhora! Pode deixar meus pintos em paz. Olha, gente. Dentro da vazia do comer. Não é muito lindo, né? Só me lembro da Teriana. Esse é o Marcos Lobo. Da vida e arte no cerrado. Olha isso, gente. Só me lembro deles. O chiquê tá fechado porque eles só querem estar dentro. E agora é a época deles brigarem. Vou mostrar pra vocês o resultado das brigas, viu? Aqui tem mamã, aqui tem acerola. E aqui, gente, é eucalipto. Quem quiser, quem me conhecer daqui de Aracati, quiser eucalipto pra chá, pra banho. Isso aqui é tão bom ter em casa, gente. Eu cortei e coloquei aqui no moinho pra secar. E eu fico dando. Quem quiser, aqui tem roupinha da Sofia lavada. A pia tá aqui cheia de louça. Panela de ontem com resto de arroz, com resto de feijão. Pra botar pros patos. Tem pato também. A máquina vai já começar a trabalhar, tadinha. Tinha calma, mulher. De hoje é longo. E é isso, gente. Voltei aqui pro mesmo canto, onde tem uma cerca viva cheia de florzinha. Pra me mostrar pra vocês. Gente, eu não vou mostrar o antes e o depois, não. Porque vai ficar muito longo. E montar aqui, tá certo? Então, no outro vídeo, eu me despeço direitinho de vocês. Até já. Voltei, minha gente. Terreiro tudo limpinho. Olha que coisa maravilhosa. É ver um terreiro limpo, não é não? As plantas todas regadas. Todas aguadinhas aqui. Deixa eu ver aguada. Olha, minha gente. Tudo, 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 tudo limpinho. As folhas já estão caindo aqui, viu? Tem jeito, não. Mas aqui tá tudo passado o paninho. Tem folha já aqui. Aqui também tá tudo limpo. Passado o paninho. Casa também toda organizada, toda limpinha. Aqui também. E aqui é a roupa da Sofia pra engumar. Vou já ver se eu aguento. Porque a mãe é coitada, tá? Só misericórdia. Aqui também tá tudo limpo. Olha a Bia se amostrando. Cadê tua mãe, Bia? Aqui tudo arrumadinho, graças a Deus. Tudo organizado nos seus cantinhos. Tudo limpíssimo. Banheiro lavado. Olha a diferença, minha gente. Banheiro lavado. Tudo limpo. Olha a pia. Chega tá brilhando, minha gente. Não é sujeira, não. Viu da pedra de mármore e meio. É assim mesmo. Olha, chega tá brilhando lá dentro. Tudo limpinho. Tudo arrumadinho, organizado. Olha aí o banhado. Agora eu tô cheirosa, minha gente. Tudo limpinho aqui também. E a Bia atrás de mim. Passa o dia todo em tudo que eu tô fazendo. A Bia quer ver também. Lili também tá aqui no cantinho dela. Né, Lili? Cansada que já foi passear. Tudo arrumadinho. Aqui na cozinha também, ó. Tudo limpo. E organizado tudo. Brilhando. Brilhante, né, Kael? Já fomos na mercearia do Carlinho com a Lúcia. Fui lá, comprei umas frutinhas. São um casal top aqui da mercearia do Carro da Esperança. Fomos de lá, fizemos umas comprinhas. Aqui o almoço. A pia tá limpa, viu, gente? Só tem a louça que eu lavei e ainda não guardei. Mas é assim mesmo. O arroz já tá pronto. O Mikael tá aqui. Eu botei uma batatinha no fogo pra ele fazer um pire. É pire? É pire o nome? Com raiva, porque eu tirei a rede do meio. Que ele tá deitado lá na sala. Aqui na cozinha a linha tudo limpinho. Tudo arrumadinho, minha gente. Olha. Eu não cozinhei a lenha hoje, minha gente. Porque a coragem não deu. Mas tá ali a lenha encostada com o irmão Jurandito. Tira pra mim. Uma benção, viu? Aqui, ó. Um balseiro de roupa lavado. Aqui é do Kael, lençol e edredom. A coxa de cama e o edredom. Aqui as blusas dele que eu já estendi também. Aqui é um calção do pai meu também. Peças íntimas tão pra cá. Aqui minha roupa marrom do meu bode. Ali tem mais. Um bocado aqui. Ó, minha gente. Vai até longe, viu? E ainda tem duas redes que eu botei pra lavar agora. Graças a Deus. Já tá pra enxaguar. Botei os panos de prato de molho. Que eu lavo assim. Eu passo o sabãozinho em pedra. Esse sabão é maravilhoso, minha gente. Ipê. Esse que tem as bolinhas assim. É só você botar de molho. Bota um pouquinho de que boa. Água sanitária. E aí você vai ver o resultado. Que benção que vai ser. Minha gente. Quero agradecer de todo meu coração. Você que viu esse vídeo todo. Os que não viram também. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus de Nazaré. Um grande beijo de luz no coração. E até a próxima. Se Deus quiser.